Você tem filhos? Se você tem filhos, que idade tem seus filhos? Você tem filhos, crianças ainda? Como é que você cuida deles? Eu sou Ivan Maia e esse é mais um vídeo da série Família Padrão. Esses dias eu estava pensando, como eu ando muito por aí, convivo com muitas pessoas, você deve imaginar quantos tipos de casos eu vejo, o sofrimento das pessoas, eu costumo dizer, eu lido com o sofrimento das pessoas. E eu estava percebendo como que as pessoas andam distraídas, especialmente os pais. Talvez pelo fato de eu ser homem, eu sempre falo mais com pais do que com mães, acho que é uma coisa natural. Mas eu também tenho vídeos que falam com mães. Esse aqui é especificamente para pais. Eu estou falando com pais, com homens. Se eu contasse para vocês a quantidade de mulheres que eu tenho encontrado que são abandonadas com os filhos, vocês não fazem ideia. Ou seja, homens que engravidam uma mulher e simplesmente abandonam ela com a criança. É uma coisa muito triste de ver. Muitas mães me escrevem, mães que estão criando seus filhos sozinhas, muitas vezes filhos com problemas de saúde, às vezes saúde mental, às vezes saúde física, enfrentando dificuldades terríveis. Tendo que trabalhar, tendo que sustentar a casa, porque muitas vezes nem pensão, o camarada não dá, por incrível que você possa achar. E eu estava pensando no quanto esses homens perdem. Eu me lembro do nascimento de cada um dos meus filhos. Os últimos eu me lembro mais, claro, porque são mais recentes. Mas eu me lembro dos primeiros também. E só quem já teve um filho para saber o que é ver o rosto de um filho pela primeira vez. Só quem tem filhos é que sabe. A emoção que é você carregar uma criança pela primeira vez nas suas mãos e ver. Isso é meu filho. Isso veio de dentro de mim. Os homens que abandonam mulheres, eles pedem isso. Eles não sabem o que é essa emoção. Eles não sabem o que é a emoção de você segurar uma criança nos braços e você dizer, Senhor, meu Deus, eu te ofereço a vida dessa criança. Cuida dela, proteja ela, me dá sabedoria para eu criá-la no teu caminho, para eu criá-la no bem, ensinando o bem. Homens que abandonam uma mulher grávida ou já com uma criança, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem, jamais vão saber o que é a emoção de você acordar de madrugada e ver seu filho dormindo. De segurar um bebê no colo, de trocar uma fralda, de cuidar da primeira doença. Homens que abandonam uma mulher grávida, eles nunca saberão o que é a emoção de você ver os primeiros passos de seu filho pela primeira vez, os primeiros desenhos, as primeiras lições de escola. Olha, se você que está me assistindo, você abandonou um filho, você abandonou uma mulher grávida, grávida de um filho teu, você não sabe o que você está perdendo. Você está plantando sementes de destruição na sua própria vida. Tudo que a gente planta nesse mundo volta para nós, nós teremos que colher um momento ou outro. Você sabe do que uma criança precisa? Uma criança não precisa de brinquedos no dia daquilo que a humanidade chama de Natal. Uma criança não precisa de mimos desse sentido. Uma criança precisa de presença, ela precisa de amor, ela precisa de ensinamentos, ela precisa de atenção. Ela precisa, enquanto ela é pequena, de uma mão grande para ela segurar. Ela precisa de um exemplo, especialmente de um exemplo masculino. E os homens que abandonam uma mulher grávida, eles nunca saberão o que é isso. Eles nunca vivenciarão algo parecido. Eles plantam sementes de tragédia, e tragédia é o que eles poderão. Se você que está me assistindo é um pai presente, um pai que ama seus filhos, e que se preocupa muito mais do que dar presentes, se preocupa em estar presente, meus parabéns. Você está amontoando brasas sobre a sua cabeça, como diz a Bíblia, como diz um dos livros sagrados da Bíblia Sagrada. Você que está presente na vida de seus filhos, parabéns. Você merece o seu peso em riquezas mentais, emocionais e espirituais, e você os terá, pode ter certeza disso. Você que é mãe que está me assistindo, e você cria seu filho sozinha, porque um dia um homem te abandonou, um pai de seus filhos, saiba que Deus enxerga cada lágrima sua. Deus conhece cada pensamento e cada sofrimento seu, e Ele vai te recompensar. Quando seus filhos crescerem, eles sempre se lembrarão de quem esteve do lado deles. Eles sempre valorizarão isso. Tenha fé em si mesmo. Se você achar que eu posso ter ajudado alguma maneira, escreva para mim. contato.ivanmaia.com E você que está me assistindo, que abandonou seus filhos em algum momento, volte atrás enquanto ainda é tempo. Volte atrás enquanto ainda você tem uma vida. Enquanto ainda o seu relógio não parou. Enquanto o relógio da sua vida ainda corre. Volte atrás, conserte seus erros, peça perdão. Use o pouco de vida que lhe resta, que você nunca sabe o quanto é, para deixar as coisas em ordem. Filhos precisam do pai. Filhos precisam da mãe. A destruição vem por falta de conhecimento. E a ruína vem por não aplicar o conhecimento. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta a minha fanpage no Facebook, Ivan Maia Treinamentos. Se inscreva no meu canal no YouTube e maia treinamentos. Entre no meu site, visite o meu site, vanmaia.com E se você quiser receber, junto com um grupo de pessoas muito especiais, uma mensagem minha pelo WhatsApp todos os dias pela manhã, escreva para mim, contato.ivanmaia.com e informando seu nome, seu telefone, com o DDD. Eu desejo a você longos dias, belas noites e que você e seus filhos sejam muito felizes. e que você e seus filhos sejam muito felizes. e que você e seus filhos sejam muito felizes. e que você e seus filhos sejam muito felizes.